Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Fla. Para você que assiste o jogo entre Flamengo e Alcas ao vivo e com imagens, basta você se inscrever no canal e deixar o seu like. O link do jogo está na descrição e fixado nos meus comentários. Flamengo e Alcas se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Com classificação encaminhada, o Flamengo joga para tentar um improvável primeiro lugar no grupo. Os rubro-negros estão a dois pontos do Racing, que recebe o Nublense no mesmo horário e precisam secar os argentinos para vencer por mais um gol de diferença. Para isso, São Paulo deve levar a mesma base que venceu o Santos no último domingo. Alcas, por sua vez, está eliminado e tenta tomar o terceiro lugar do Nublense para participar do mata-mata da Copa Sul-Americana. Para vencer, basta que os chilenos não pontuem na Argentina contra o Racing e empatar a tosse para uma derrota simples do time chileno. Lembrando que, a partir desta noite, terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em canal aberto e pela Paranorte Plus, em TV fechada. Então, galera, esse é o vídeo hoje para que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui!